Meus irmãos, abramos a nossa Bíblia no livro de Lucas, Lucas capítulo de número 8 e o versículo de número 40 Evangelho de Lucas capítulo de número 8 e versículo de número 40 que diz a palavra do Senhor e aconteceu que quando voltou Jesus a multidão recebeu porque todos o estavam esperando e eis que chegou um varão de nome Jairo que era príncipe da sinagoga e prostando-se aos pés de Jesus rogava-lhe que entrasse em sua casa porque tinha uma filha única quase de 12 anos e estava à morte e indo ele apertava-o à multidão e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada chegando por detrás dele tocou na ola da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue e quantos pode dizer amém meus irmãos meus irmãos é bem verdade que a Bíblia é infalível palavra de Deus palavra esta que é alimento para a nossa alma palavra de Deus que nos fortalece que nos dá graça que nos dá força que nos dá refrigério a palavra de Deus ela é a bússola do perdido a palavra de Deus ela nos enche de alegria e de prazer a amá-la meus queridos irmãos nesta noite nós queremos falar desta palavra que é fiel e verdadeira e nesse texto que nós lemos nesta noite no evangelho de Lucas capítulo 8 e versículo de número 40 onde nos fala da história de um homem chefe da sinagoga por nome Jairo que este homem era o homem muito admirado e respeitado por onde ele convivia por onde ele convivia mas a Bíblia diz que certo dia a sua filha adoeceu e estava muito doente e acredito que Jairo ele percorreu por toda a cidade procurando ajuda para que salvasse a vida da sua filha porque estava enferma e Jairo chegou a certo ponto que não tinha mais é o que fazer encontrar recursos para que trouxesse a saúde para a sua filha mas certo dia ele ouviu falar de Jesus certo dia a Bíblia diz que Jairo ele ficou sabendo que tinha um homem chamado Jesus que faz milagres o homem que fazia prodígios e maravilhas e curava todos os tipos de enfermidade e é bom quando a gente conhece a Jesus Cristo bom é a gente saber quem é Jesus para nós para a humanidade e a gente sabe irmãos que Deus ele nos amou de uma forma tão especial e ele deu o seu único filho Jesus para morrer em nosso lugar a Bíblia diz que Jesus que era o homem sem mancha sem mácula justo mas que deixou o céu deixou as riquezas do céu deixou a sua morada para vir habitar entre nós a Bíblia diz que ele se fez carne e habitou entre o povo para que a gente alcançasse a salvação e Jairo ele fica sabendo que Jesus ele poderia fazer alguma coisa a favor da sua filha e a Bíblia diz que Jairo ele roga com insistência ele chega perto de Jesus e diz Jesus eu preciso que você vá na minha casa eu preciso que você visite a minha casa e bom é a gente reconhecer que Jesus ele faz algo por nós bom é a gente saber que quando o Senhor ele entra em nossa casa ele faz coisas extraordinárias e diz a palavra irmãos que Jairo ele insiste ele diz Jesus eu preciso que você vá na minha casa porque eu tenho uma filha de 12 anos e ela já está quase a perecer e eu preciso que você vá na minha casa eu preciso que você olhe para a minha filha que está quase à beira da morte às vezes irmãos a gente só procura Jesus quando está à beira da morte às vezes a gente só procura a recorrer ao Senhor quando as coisas estão mais difíceis na nossa vida às vezes a gente só procura conhecer quem é Jesus quando a gente não tem é mais o que fazer e isso é bom porque a gente sabe que diante das nossas limitações há um Deus que ele faz milagres e que faz prodígios no meio do seu povo e diz a palavra de Deus que Jesus ele segue e vai para a casa deste homem chamado Jairo e a Bíblia diz que no caminho e eu sempre costumo dizer que por onde Jesus ele passa ele sempre arrasta é grande multidões e quando Jesus estava seguindo mas do mesmo texto de Lucas ele faz questão de mencionar uma mulher que também coincide é com a vida desta filha de Jairo que também há doce ano é vinha sofrendo e o fluxo é de sangue interno que não parava e diz a Bíblia irmãos que essa mulher ela tinha até certa condição e diz o texto que ela já tinha gastado tudo com os médicos ela já tinha gastado tudo é o que tinha mas um dia ela também se encontrou com Jesus um dia também ela pôde perceber que Jesus ele era o homem diferente ele não era igual aos outros homens da sua época mas diz a palavra que quando Jesus estava indo a direção a casa de Jairo essa mulher que também sofria dessa hemorragia interna a Bíblia diz que ela apenas desejou é tocar na vestimenta de Jesus e diz que quando aquela mulher ela se aproxima aleluia a Bíblia diz que ela vai até lá no chão ela se abaixa e toca na orla da vestimenta de Jesus e ali meus irmãos muitas pessoas é apertando ali um para o lado e para o outro e até que quando ela toca em Jesus a Bíblia diz que no mesmo momento Jesus olha para os seus discípulos e diz alguém me tocou glória a Deus alguém me tocou Jesus olha para os seus discípulos e diz olha eu senti que neste momento eu recebi um toque de alguém mas o seu discípulo ele dizia mas Senhor é uma multidão como essa é tantas pessoas que estão aqui ao seu redor ela empurra para um lado empurra para o outro e o Senhor ainda pergunta é quem foi que lhe tocou mas Jesus olha para eles e diz olha eu recebi foi um toque diferente o toque que eu recebi não foi é como o toque de alguém que passou e bateu sem querer mas foi o toque de alguém que estava precisando de uma cura foi o toque de alguém que eu senti que de mim saiu poder eu senti que de mim saiu virtude glória a Deus e ele diz alguém me tocou e é bom quando a gente toca em Jesus diferente bom é a gente tocar em Jesus sentir a sua presença aleluia as vezes quando chega alguém importante em nossa casa e a gente fica até sinta aquela alegria aquele prazer de receber aquela pessoa que é tão amada por nós mas imagine Jesus ele chegar na sua casa imagine ele pedindo que você abra a sua porta e deixe ele entrar imagine Jesus chegando pra você dizendo eu estou aqui e quero resolver o teu problema eu estou aqui de braços abertos e eu quero entrar na tua casa também aleluia e diz o texto de mal que quando ela toca na vestimenta de Jesus Jesus logo recebe aquele impacto e a mulher diz que ela ela não queria ser vista porque além de ela estar com aquela enfermidade aquele fluxo de sangue as pessoas não queriam se aproximar dela ela era considerada diante da sociedade uma pessoa imunda ela era considerada exatamente ninguém mas Jesus ele não faz acepção de pessoas Jesus ele olha com um olhar carinhoso ele olha para a gente com um olhar de amor com um olhar de ajudador e ele sabia que aquela mulher estava precisando disso e diz a palavra irmãos que ela não podendo se ocultar e Jesus ele indaga mais quem me tocou e ela disse senhor eu toquei eu toquei porque eu estava precisando e quem sabe você que está aqui ouvindo essa palavra e já pode até procurado tantas pessoas para resolver mas até agora não conseguiu resolver o teu problema mas nessa noite nós pregramos Jesus Cristo aquele que veio ao mundo aquele que nasceu cresceu aquele que morreu na cruz do calvário para dar a vida por você nós já estávamos condenados para a morte o nosso destino era a morte mas Jesus ele veio para te dar salvação Jesus ele veio por causa de você aleluia ele veio a este mundo porque o pai permitiu ele olhou para você com um olhar carioso ele olhou para as tuas necessidades ele sabe o que você precisa nesta noite quem sabe você já percorreu a tantas pessoas e está precisando de algo mas nesta noite nós queremos te oferecer Jesus queremos te oferecer aquele que é o descendente da mulher aquele que é o cordeiro pascual aquele que é o sacrifício aleluia glória a Deus Isaías diz que como ovelha muda ele subiu ao matadouro aquela cruz era para mim era para você mas a Bíblia diz que Jesus quando vai subindo a cruz a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca e naquele tempo a morte da cruz era uma das piores mortes e há que diga que os romanos quando uma pessoa era condenado que era colocado naquela cruz e deixava por longos dias até que ele viesse a falecer ali mesmo estirado e Jesus ele foi subindo ao matadouro para aquela cruz mas ele não desistiu de subir naquela cruz porque se ele desistisse eu e você não estaríamos aqui nesta noite mas ele foi e subiu naquela cruz e ele não abriu a sua boca e nem desistiu e muitas pessoas que estavam ali insultavam e até disseram cadê tu não é o rei dos judeus e porque você não desce dessa cruz e salva a ti mesmo as pessoas maltratavam jesus diziam palavras com jesus mas mas ele disse eu não desisto eu não desisto do mundo eu não desisto da humanidade eu não desisto dos moradores de apoti porque eu tenho um preço para ser pago jesus ele pagou a tua dívida jesus ele pagou a dívida da tua família aleluia glória a deus e uma coisa interessante irmão que quando a gente lê o livro do êxodo existia é um véu que separava o lugar santo é do lugar santíssimo mas do momento que jesus ele soube naquela cruz a bíblia diz que o véu ele se rasgou e ele se rasgou de alto abaixo era jesus dizendo você tem acesso a mim você tem acesso a minha presença nada agora impede que você sinta a minha presença e se a chegue a perto de mim porque queridos o céu é real o céu existe e um dia essa igreja ela vai subir um dia essa igreja ela não vai estar mais aqui aleluia o arrebatamento o arrebatamento da igreja vai acontecer a gente não sabe o dia e nem a hora mas o arrebatamento a bíblia diz que será no abrir e piscar de olhos aleluia mas se nós quisermos o dia morar no céu nós precisamos aceitar a cristo como nosso único insuficiente salvador Jesus veio para que a gente dê vida para que nós dêmos o direito da salvação aleluia e quando o irmão Jairo ele chega quando Jesus ele chega na casa de Jairo a bíblia diz que a sua filha já estava no quarto já estava morta e Jesus disse olha chame é o pai e a mãe da menina e alguns discípulos e nós vamos até lá aonde a sua filha ela está mas teve pessoas que ainda disseram Jairo não adianta mais incomodar o mestre a menina já está morta e quantas vezes as pessoas olham para você e dizem assim ali não vai sair nada ali não tem mais jeito ele vai morrer assim o fim daquela pessoa vai ser assim mas é mentira de Satanás porque a tua vida o projeto que Deus ele tem para a tua vida é maior aleluia o projeto que Deus ele tem para a tua vida é muito maior aleluia e quando Jesus ele chega no quarto e vê aquela menina deitada e as pessoas chorando planteavam pela perca daquela jovem mas Jesus Jesus que faz milagre ele olha para aquela menina e diz assim para ela talita cume que traduzido quer dizer menina levanta-te glória a Deus e quando Jesus ele liberou aquela palavra na mesma hora aquela menina ela se levanta aleluia quando Jesus ele liberou aquela palavra aquela menina ela se levanta o espírito de vida volta dentro daquela menina glória a Deus e eu quero dizer uma palavra nesta noite para concluir o espírito da morte queria levar aquela menina mas Jesus que da vida estava ali Jesus foi o único que venceu a morte aleluia a morte não deteve Jesus aleluia e quem sabe na tua vida você já tem passado por momentos tão difíceis que as vezes até pensa tirar sua própria vida o inimigo tem botado este sentimento dizendo que você não serve para nada talvez dizendo para você que você é acaso perdido mas eu vi nesta noite te dizer Jesus ele quer te dar vida nesta noite Jesus ele quer te dar vida nesta noite ele quer libertar a tua alma e tu sabes disso a tua alma precisa de Jesus você precisa de Jesus você já percorreu por vários caminhos mas não encontrou a solução é porque a solução você só vai encontrar em Jesus Cristo a solução você só vai encontrar nele aleluia e nesta noite você tem essa oportunidade de aceitar a Cristo como seu único e suficiente salvador quem sabe você já cantou já fez parte desta igreja já louvou ao Senhor já orou a Deus mas por algum momento se afastou dos caminhos do Senhor mas nesta noite o Senhor ele marcou esta cruzada para te dizer o projeto na tua vida está de pé aquilo que eu te prometi está de pé eu quero reatar aliança contigo hoje eu quero te dar a paz para tua alma que tu precisas aleluia que sabe você não está nem conseguindo é dormir direito algo te atormenta algo atormenta a tua mente mas Jesus ele quer tirar isso de você nesta noite Jesus ele quer tirar este mal que te aprisiona nesta noite aleluia nesta noite Jesus já está quebrando o mal o mal já está sendo quebrado nesta noite aleluia o mal está quebrando na vida de alguém que está aqui nesta noite eu não sei como está a tua casa o teu lar aleluia mas Jesus ele vai chegar dentro da tua casa também ele vai visitar a tua casa e ele vai entrar com restauração ele vai entrar com libertação porque todo poder está nas mãos dele então nesta noite o convite vai ser lançado e você que está ouvindo essa palavra não perca a oportunidade Jesus está voltando e vai buscar a sua igreja amém meus irmãos conforme o nosso presbítero ele nos orienta a convidar a primeira pessoa que quer se entregar a Jesus Cristo você que veio ouvir a palavra você que está aí na frente da sua casa ouvindo Jesus ele está aqui nesta noite e ele te chama Jesus ele quer reatar a amizade contigo nesta noite ele quer te dar a paz e você precisa